Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos nós tenhamos um excelente domingo, né, pessoal? Todo mundo vem de casa, que é o certo, o correto, né? Obedecendo e respeitando as leis, não é? O caso da Covid não tá brincadeira. Cada dia aumenta mais. Então, a gente tem que cooperar com o governo, ficar em casa, evitar aglomeração, né, pessoal? Pra poder a gente ver se a gente se livra desse maldito, desse vírus. Eu estava até tranquila, pessoal, em relação a esse vírus. Mas agora, já posso dizer a vocês, que eu já estou ficando apavorada, porque já várias pessoas que eu conheço, pessoas até bem próximas de mim, estão indo embora, entendeu? Pessoas próximas que eu digo assim, amiga, amigo, né, se eu conheço, por pessoas que eu conhecia de muito tempo, como aquele meu companhado mesmo ontem, como eu falei pra vocês, quer dizer, tá uma coisa séria, tá, não faz brincadeira, não. E tem gente que ainda, é, não acredita, ainda, ainda brinca com a situação, pessoal. Sei não. Vamos orar, pedia a Deus que esse vírus vai embora, que ele nos livre desse maldito vírus, que chegue a vacina para todo mundo, né? Porque depois que todo mundo estiver vacinado, aí a gente pode voltar a ter a nossa vida normal, né? É o que todo mundo quer. Mas, infelizmente, no momento não é possível. Eu sei que é muito chato, é muito ruim você ficar presa dentro de casa, mas, infelizmente, não tem outro, não tem outro jeito, pessoal. É isso ou você ficar doente, né, transmitir pra pessoas que você ama, seus familiares, amigos, né? Então, vamos pensar, tá, pessoal, e cooperar com o distanciamento social, tá bom? Usar a máscara, o álcool gel. Eu acabei de chegar, pessoal, fui fazer umas comprinhas, não foi a compra de mês, não. Fui fazer umas comprinhas de algumas coisas que estavam faltando para as minhas quentinhas, né? Que amanhã é segunda-feira, então, eu já gosto de amanhecer o dia com tudo dentro de casa, também faço um bom adiantamento hoje das coisas. Aí fui comprar, pessoal. Não gravei pra vocês, porque o supermercado tava muito lotado e muito, muito barulho, muito barulho mesmo, pessoal. Aí o meu celular já não é essas coisas boas, né? Aí o áudio não ia ficar legal, então, eu digo, não, não adianta gravar dessa forma. Mas cheguei agora, agora eu vou começar a minha luta do domingo, né? Porque dando de casa é assim mesmo, né? Pessoal, nem de vinho tem. Só que a diferença do domingo é que eu não tenho as quentinhas, então é mais tranquilo, né? É só mesmo mais usar fazer de dentro de casa. Agora, quando eu paro, que eu... eu termino as minhas coisas, aí eu vou dar uma adiantada no almoço de amanhã, dois quentinhos, entendeu? Pra mim é melhor. E me ajuda muito, né? Eu vou dar uma adiantada a mão do meio, porque na segunda-feira não fica tão corrido. Porque quem trabalha com almoço sabe, a gente termina hoje, aí já tem que preparar as coisas para o próximo dia, né? E assim vai. Isso é quem trabalha com refeição é assim mesmo, todo mundo sabe disso. Sim, pessoal. Ontem eu tava assistindo o vídeo, não foi no YouTube, não. Foi uma pessoa que mandou pra mim, foi mandado pra minha filha, um amigo dela e minha filha me mostrou ontem, né? Mandou pra mim. Um pai de família, não sei se alguém de vocês já viu esse vídeo. Desesperado, ele surtou dentro de um supermercado com a criança nos braços, pessoal. E gritando, chorando, e pedindo ajuda ao povo, que não tinha como sustentar a família, não tinha como alimentar a família. Porque ele trabalha ou com eventos ou em restaurante, coisas que teve que fechar. E ele não tava podendo trabalhar. E os filhos estavam todos passando necessidade. Mas o homem surtou, pessoal. Eu fiquei estarrecida quando minha filha me mostrou esse vídeo. Ele gritando dentro do supermercado, com o filho no braço, não é brincadeira não. Pedindo ajuda. Aí foi que algumas pessoas, né, começaram a tirar algumas coisas dos carrinhos de alimento e dando pra ele. Outras pessoas deram dinheiro e ele dizendo que não queria dinheiro. Ele queria que o pessoal ajudasse ele pra alimentar os filhos dele, que tava todo mundo passando necessidade. Aí, graças a Deus, como brasileiro pode ter todos os defeitos do mundo, mas são muito solidários, né, pessoal? A gente sabe disso. Muita gente ajudou. A gente viu esse vídeo ontem, mas eu fiquei assim pensando. Não saiu mais da minha mente, porque eu fico imaginando a situação desse pai, como muitos outros, né, pessoal? Que tão por aí passando necessidade, porque não pode trabalhar, que tudo fechou, os restaurantes tudo fechado, né? Tudo que não foi essencial está fechado. Então, muita gente está sem trabalhar, perderam seus empregos e vai viver cômodos. E pra acabar de completar, as coisas não param de subir. Agora mesmo fui nesse supermercado, como eu falei pra vocês, comprar umas besteiras que estavam faltando. Já foi não sei quanto. Tudo muito caro. Fiquei observando os preços, meu Deus, tudo muito caro. Eu acho que deveria ser proibido, sabia, pessoal, nessa... Eu penso assim, que os nossos governantes deveriam proibir aumento do que fosse, de energia, água, gás de cozinha, combustível, não importava o que fosse. Enquanto durasse essa pandemia, pandemia, eu acho que o certo seria não ter aumento de nada. Porque como é que a pessoa... Está numa pandemia dessa, a pessoa, e os preços subindo praticamente toda semana, todos os dias, tem aumento de uma coisa e outra. Como é que a pessoa vai viver, minha gente? Me diga, como é que as pessoas vão sustentar suas famílias? Como é que pode um negócio desse? Então, quem é que pode resolver isso? Eu, vocês? Não, os governantes, né, que estão lá pra isso. Mas ninguém faz nada. Por quê? Porque eles têm o deles certo, né, pessoal? Eles têm o deles certo. Mesmo que o Congresso feche, que jamais vai acontecer isso, Congresso, Senado, a parte política, eles vão continuar recebendo, mesmo sem fazer nada em casa. Diferentemente, né, dos empregadores normais, que os políticos pra mim não são normais, são muito privilegiados. Tem de tudo, de bom e do melhor, que quem paga é o povo, e o povo se acabando de fome, o povo se acabando na pobreza. E ninguém faz nada, a realidade é essa. Então, quando eu vi esse vídeo ontem, tô aqui comentando com vocês, porque eu assisti, fiquei assim, bem triste e bem preocupada, né, com a situação desse pai, de família, e como ele, tem muitos, né? Quando um homem vem a chegar ao ponto de surtar dentro do supermercado, com o filho no braço, vocês imaginam que esse homem não tá sofrendo, né, com a família, e ninguém faz nada. Esse auxílio emergencial, que vai ser um auxílio irrisório, uma vergonha, que não vai dar pra resolver problema de ninguém, tá certo? Que deveria ser o mesmo valor que foi no início, porque agora que a Covid tá pior do que no início. Aí não, porque o país não tem condições, porque o país vai quebrar. Por que que o país não quebra em pagar tanta mordomia pros políticos? Me respondam isso aí, políticos. Por quê? Porque o país só quebra quando é pra ajudar o povo. Então, pra mim isso não convence. Eu sei que esse auxílio tá uma vergonha, dos valores irrisórios, que não vai resolver problema de ninguém. Ninguém. Vai continuar tudo no mesmo. Pessoal passando a necessidade que tá passando com ou sem auxílio. Ter o auxílio vai dar pra fazer o quê? Comprar uma cesta básica pra uma família grande e pronto. Acabou o dinheiro. Pagar uma conta de água, uma conta de luz, se der, né? Hoje em dia as contas estão exorbitantes, tanto de água como de energia. Então, aí fica complicado, né, pessoal? E eu só sei o seguinte. Cada dia as coisas vão piorando. Esse vírus cada dia mais aumentando. Muita gente morrendo. Muita gente perdendo seus empregos, passando necessidade. E o governo sem fazer nada. Esse auxílio emergencial faz tempo que tá rolando aí que vai sair, que vai sair, que vai sair. Vai pagar esse mês, vai pagar esse mês e não sai. Uma quantia, como eu disse, irrisória. Eles vão pagar. Aí é aquilo que eu falo, né, pessoal? Não escutamos e tantos sem nada. E ainda tem gente que acha que tem a vida ruim, né? Aí... Muita gente que tem, mesmo nessa pandemia está muito bem obrigada, como a gente conhece várias pessoas aqui na plataforma mesmo. Não tem coragem de ajudar, né? Os seus semelhantes. Porque a gente não vê. Todo mundo só olhando pra si. Ninguém olha pra o próximo. Cada um, como eu digo, se colocasse um lugar do outro, o mundo seria bem diferente, bem melhor. Com certeza. Dividir um pouco o que tem com o próximo. Que Deus abençoa e não deixa faltar. Isso eu tenho certeza. Você tem um pacote de macarrão, chega uma pessoa na sua porta com fome, divide esse pacote de macarrão. Porque esse pacote de macarrão, Deus abençoa. Nunca vai lhe faltar. Pode ter certeza disso. Então é isso, pessoal. Eu vou... Tô aqui lavando essas loucinhas, né? Porque eu saí de manhã logo cedo pra fazer minhas compras. Aí não fiz ainda nada assim de serviço doméstico. Tô fazendo agora. Mas dia de domingo eu fico mais tranquilo. Eu não tenho pressa, né? Porque não tem hora. A hora que eu terminar, tá bom. É só o povo de casa mesmo. Não tem aquela obrigação. Acho que quando a gente trabalha, a gente tem a obrigação de eu cumprir os horários, né? Pessoal? Hoje tá mais tranquilo por conta disso. E aí eu faço dentro, na minha hora, sem correria, sem pressa. Aí não tem estresse. É isso? E é isso, pessoal. Ontem eu vinha da casa... Ontem foi dia de eu visitar minha mãe, pessoal. Como vocês sabem, todos sabem que eu vou. Aí na volta, a gente tava vindo pra casa e minhas filhas, a gente tava observando o movimento na cidade, né? Na rua. Graças a Deus, pelo caminho que nós fizemos, tava tudo tranquilo. Não tinha aglomeração, os bares tudo fechados. Até aquelas barraquinhas de rua, você vinha uma ou outra. Mas não tava aquela aglomeração cheia de gente, não. Principalmente o percurso que nós fizemos pra nossa casa. Do bairro que a minha mãe mora, pra o bairro que nós moramos. Tava tudo muito tranquilo, né? Graças a Deus. É um sinal de que as pessoas estão... Poder descendo o decreto, né? O distanciamento social. Graças a Deus. Espero que em todos os bairros esteja acontecendo a mesma coisa. O pessoal esteja respeitando pra ver se a gente se vira de uma vez por todas desse vírus maldito. O que eu vou dizer, pessoal? Esse vírus... Porque, infelizmente, muita gente não acredita, muita gente não crê. Mas era pra... Veio pras pessoas caírem em si. Mudar o pensamento. Né? O mundo tá muito cão. Vai dar um tempo só em si. Não pensa no seu irmão, no próximo. Pra vocês verem que a pandemia afeta toda a humanidade. Você pode ter o dinheiro que for. Não importa. Seu dinheiro não vai comprar. É... A sua saúde. Vocês vão pegar o dinheiro, não. De jeito nenhum. De rica a pobre. Né? Nem hospitais particulares. Hospitais caríssimos. Como aquele sírio libanês que vai os artistas todos com rico, né? Que só... Qualquer coisa vai pra aquele hospital que é um dos melhores. Não tem mais leite. Tudo lotado. Então, com dinheiro, sem dinheiro, o vírus tá aí. Pegando todo mundo. E matando e... E acabando com todo mundo. Então, não adianta ter dinheiro. Seu dinheiro não vai se livrar do vírus, né, pessoal? Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente não. Felizmente. Porque se fosse só os pobres, se... Se esse vírus só... Só atacasse os pobres. Ave Maria. Que os ricos tivessem... Algum... Algum método de não pegar, comprar, né? Com o dinheiro que eles têm. Aí sim. Por isso que eu digo. Que Deus, quando ele bota a mão, ele não quer saber se é rico, se é pobre, não. É pra todo mundo. Então, vamos pensar direitinho. Vamos mudar o nosso jeito de agir, de pensar. Vamos pensar mais no próximo, né? Vamos fazer mais caridade. Vamos ajudar mais. Vamos cair em si. Isso é um momento de reflexão. Pessoal. Um momento realmente de reflexão. É pena que nem todo mundo pense assim. Mas temos que parar e pensar. Temos que nos colocar no lugar do outro, pessoal. E ver. Que o mundo não tá legal. Por isso que veio essa... Essa pandemia, pra ver se o povo acorda. Né? Deus não quer nada de mal pra gente, não. Se o mundo tá de jeito que tá, Se o próprio homem tá fazendo por ondas. Ninguém vem a culpar Deus, não. Que Deus não quer nada de mal pra ninguém. E ele nos deu, nos deu livre arbítrio. Né? Então, vamos pensar nisso. Muita gente hoje, não, porque Deus, porque Deus não. Deus não tem nada a ver com isso, não. Que Deus não quer o mal de ninguém, não. De jeito nenhum. Por se depender de Deus, ninguém sofreu. Mas o próprio homem é que faz as coisas erradas e prejudica a si próprio. Né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom domingo, um bom descanso. Né? Parem, reflitam, reflitam. Vamos parar, vamos refletir. Cada um ao seu voto, na sua casa, com a sua vida. Pra ver se a gente faz o mundo melhor, pessoal. Temos que pensar e refletir. E tentar mudar. E orar muito, pedir a Deus por toda a humanidade. Não pode a gente pensar só na gente. Vamos pensar no mundo. No geral. E pedir a Deus que nos livre desse mal. Tá bom, pessoal? Então, bom domingo pra vocês. Se mais tarde eu tiver comissões, eu ainda gravo pra vocês, tá bom? Beijo, pessoal.